Música CP, MD, eventos, volume 1 Marcos Santos Marcos Santos Escuta essa daqui do JM, fonte do funk Essa daqui é foda, hein Música Segura a piroca, segura a piroca Se tu tá com teu marido, porra, segura e não solta Porque as piranha, tá tudo em volta Bianca e na A-Story, sua loja feminina Segura e não solta Porque as piranha, tá tudo em volta Porque as bandidas joga na cara e rouba Se tu tá com teu marido, porra, não solta não Não solta não, não solta não Porque as piranha, tá tudo em volta Porque as bandidas joga na cara e rouba Segura a piroca, segura a piroca Caralho, seu vinho Essa tá mais pesada que o pé aqui em cima do elefante Na moral, essa vai tocar na aviação Música De quebradinha na quebrada o ponto em braço De quebradinha na quebrada o ponto em braço É com a nação filha da puta da safada É com a nação filha da puta da safada Que senta com raiva Que joga na cara Segura a piroca, segura a piroca Santos Marcos Santos Marcos Santos Música Se tu tá com teu marido, segura e não solta Porque as piranha, tá tudo em volta Porque as bandidas joga na cara e rouba Se tu tá com teu marido, porra, não solta não Não solta não Porque as piranha, tá tudo em volta Porque as bandidas joga na cara e rouba Segura a piroca, segura a piroca 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 Escolta essa daqui do JM, fonte do funk Essa daqui é foda, é Foda de Airborne Foda